MÚSICA 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 Ao sair de um ganhadeiro Para cada freguesia Aqui nesta nossa ida O joio é ser mais fina Por muita alegria E o além do fim da tarde A corda da amidade Estende a nossa folia Na semestre de lilás E na moça De uma paz De forte e do terreiro O meu foguete a escalar A cruz a demorar O seu amor verdadeiro Esta é a nossa vivência Daquilo que temos cheio Pois faz parte da essência Que tanto nos faz crescer Graças de lilás Rebiseio Calça cinzenta Perceito Pachor amor Desenho De hortensia No peito Antiga Recordação Das largadas Do passado Histórico Não Quando há-vos separado Perceito O mato Tritadeiro Com o bifolculia Ao sair do grandeiro Para cada freguesia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL